Olha, tem gente em Maringá desde novembro do ano passado que está esperando o documento chegar do Detran. O Detran mudou a empresa que fazia entrega. Era o Correio. Aí eles contrataram uma empresa para entregar. A empresa não está conseguindo entregar. Eles tentaram quebrar o contrato e voltar para os Correios. A empresa entrou na justiça. Falou, não, nós queremos entregar. Não consegue entregar, mas quer entregar. E tem muita gente que não está recebendo a carteira de motorista que fez. Tem gente que precisa do documento para fazer a transferência do carro. Por exemplo, fez uma venda, precisa do documento, o documento não chega. E está um perereco danado e ninguém resolve nada. E o povo está bravo, mas pensa num povo bravo. Você imagina, desde novembro esperando o documento do veículo chegar e não chega. Vem a reportagem aqui, no Balanço Geral. Você, Fábio Guilhem. Esta motociclista que prefere não se identificar, não aguenta mais esperar a chegada do documento da moto dela. Desde novembro do ano passado, ela está esperando. Foi postado para vir dia 4 do 12. Dia 20 de dezembro, eu fui lá no Combo Logística. Eles falaram que o documento não estava lá, que estava no Correio ou no Detran. Passaram os dias, aí eu não fui mais atrás. Quando foi agora, semana passada, eu fui terça, quarta, quinta e sexta. Aí eles falam que vai estar na minha casa. Aí quando eu ia embora, chegava lá, o documento não estava em casa. A motociclista está com medo de cair em alguma blitz com o documento vencido. Ela mora em Maringá e no guichê da empresa de transportes, chegaram a falar para ela pedir uma segunda via do documento. Mas isso tem custos. Meses, então, passando raiva. Muito. Um estresse total, né? Os paranaenses não aguentam mais o descaso no sistema de entregas de documentos do Detran. Desde o ano passado, pelo menos 16 mil pessoas fizeram reclamações formais, alegando falhas na entrega de documentos e também de carteiras de habilitação. Atualmente, quem faz a entrega é a empresa Combo Logística. E nos guichês dessa empresa, o que mais se vê são pessoas revoltadas. Desde o fim do ano passado, o Detran Paraná trava uma batalha jurídica com a Combo Logística, que no fim de 2018, venceu a licitação para entregar os documentos do órgão. O Detran não quer continuar com a empresa por conta das reclamações, mas não consegue romper o contrato. Enquanto isso, os proprietários de veículos ficam de mãos atadas. Olha, eu estou achando isso um absurdo, porque você vai todo dia lá e chega lá e o documento não está lá. Sempre há uma mentira atrás da outra que eles inventam. E aí as pessoas não conseguem resolver o seu problema, porque precisa do documento. Aí o documento não chega na tua casa, você vai no Detran, também não está no Detran, e aí você fica que nem bobo aí, andando para um lado, para o outro, e não consegue resolver a sua situação. Porque, por exemplo, se você fazer a transferência, você precisa de um documento impresso para apresentar no cartório. Você não tem como chegar e falar, ah, eu estou com o meu protocolo aqui. Não, você tem que estar com o documento impresso para apresentar, por exemplo, no cartório. Entendeu? E está tendo esse problema. O Detran informou que as entregas dos documentos de licenciamento dos veículos e carteira de habilitação, e a permissão também internacional para dirigir, voltará a ser realizada pelos correios devido ao encerramento do contrato com a empresa Combo Logística. O contrato, que tinha sido firmado em dezembro de 2018, não entrou em vigor devido a uma demanda judicial solicitada pelos correios na época. Com a revogação da liminar, o Detran precisou cumprir o contrato, mas a Combo Logística não conseguiu atingir a qualidade do serviço, gerando muitas reclamações. E é muita reclamação mesmo. O Detran pede desculpa pelo transtorno e eles estão esperando que o retorno das entregas pelos correios consiga minimizar os transtornos causados às pessoas, tendo contato ali com a Combo Logística, mas o diretor não atendeu ali as ligações. Tentou falar com ele, da empresa, né? Mas está uma briga judicial e o povo está no meio dessa encrenca. Tentou falar com ele, da empresa, né?